Quando o daime está espumando, se bota dentro de um saco plástico, abre um pouquinho a tampa e deixa que o daime vá saindo naturalmente e vai se depositando lá, assim você não tem perda nenhuma do daime que está no vidro. Muita gente vai abrir o daime, daime pá, pula tudo, sai tudo. Aqui não, você deixa a rolha, você abre um pouquinho de nada a tampa para que aquela combustão saia. Bom, isso é sinal de que o daime está muito bom.